Emoção, orgulho e realização. Esses foram os sentimentos expressados na manhã desta segunda-feira, na comemoração dos cinco anos do Campus Avançado da Unifal de Poços de Caldas, que também faz parte da festividade em prol do centenário da instituição. A Universidade Federal de Alfenas, originalmente escola de farmácia e odontologia, foi fundada em 3 de abril de 1914 e em 2005 transformada em Universidade Federal. A Unifal tem sido responsável pela formação de gerações de profissionais pelos seus cursos de graduação e pós-graduação. Para mim é meu futuro, estudar aqui representa o que eu vou ser daqui para frente. Representa muita coisa, mudança na vida, conhecendo os amigos, conhecendo esse ambiente escolar, é sempre bom, sempre bom, uma grande marca na vida. O Campus Avançado de Ciência e Tecnologia da Unifal de Poços de Caldas tem toda uma infraestrutura privilegiada. São 16 mil metros quadrados de área construída, 16 salas de aula, laboratórios, restaurante e muito mais. São 1.200 alunos e 160 servidores públicos, além de colaboradores privados. A Unifal tem uma importância significativa para a cidade aqui de Poços. Haja vista que ela traz desenvolvimento tanto econômico, social e político, a parte extensorial para toda a população da cidade. O prefeito Heloísio esteve prestigiando o evento e ressalta a questão do incentivo e investimentos do governo federal e a parceria da prefeitura, além também de se orgulhar por ter sido um estudante da antiga escola de farmácia e odontologia. Eu me formei em 1990 em odontologia e tive a oportunidade então de fazer parte dessa história de duas formas, né? Uma como aluno e a outra agora como prefeito e que tem um campus na nossa cidade que a gente dá todo o apoio necessário, o apoio possível da prefeitura a esse campus. A comemoração desta manhã foi aberta tanto para os servidores públicos atuantes, aposentados e o público em geral. Os participantes puderam apreciar uma exposição de fotos representando todo o histórico da instituição, uma sessão solene e uma visitação ao campus. É uma universidade centenária, mas onde muitas ações ainda estão acontecendo. Isso dá uma ideia da vida da universidade, do dinamismo da universidade e a gente quer, aqui em Poços também, construir, quem sabe, chegar no segundo centenário, celebrando aí muito próximo o centenário do campus de Poços de Caldas.